Abertura Pega ali o João Pega, pega, pega Pega aqui mano, aqui mano Tá errada aqui Tá errada aqui Sark Moon Tá errada aqui, tá errada ainda A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu, valeu A Bicha Guilherme É pra você, Cristian Cristian, vai que faz Vem, vem, não marca um dia Vai, vai, força de ar Força de ar De Moel, troca, De Moel Troca o doce, vai Boa, boa, boa 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 . 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 Tá ficando! Show! Show! Vai passar aqui Vai passar aqui Vai! Vai! Faz o xis! Boa! Boa, vamos! Vai que não sai Valeu, valeu 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 Valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu Valeu, 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 valeu Vale, valeu Vale, valeu 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 O time é maior, você se vai entregar? Vem aqui, vem aqui! Eles não têm um despedido. Vamos a ir para o local. Vem aqui! Vem lá, você vai ficar em casa! Vem cá, você vai! Vem cá, você vai. Vem cá, você vai. Vem cá. Vem cá, você vai. Vem cá, você vai. Não, não vou. Vem cá, você vai. Não, me voltou. Ele está no caminho para fazer tudo, mas ele está no estilo profissional. E agora ele está vendo tudo que sai do teste dele. Ah, é? Massa, né? Ele chamou o Gabriel. Ele cantou. Estou jogando. Ele fez um pouco de um ligador. Ele não congelou? É. Ele vai convidar aqui. E eu acho que daí o pessoal já vai passar. É? Só dela, Caio. Só, Luiz? O primeiro cara faz o jogo. Aí depois o pessoal cai. Aí depois o pessoal vai fazer. É. Ah, mas... Aí o cara... Eu não sei, porque ele é do sub-17, já virou a sub-15, né? É, é. Muito bem. Ó, vindo por aqui, trabalha ela. Aqui mano. Aqui mano. Aqui mano. Aqui mano. Aqui mano. Aqui, a copra mano. Aqui, aparelho pra ele. Ele de novo, filho. Tem um outro. Ó o Vitor. Ó o Vitor. Nossa! Nossa! Ah, Alisson! Olha o onço, perdeu o seu rodadinho. Eu não vi. E esse long aí? Quando a bola vai na cabeça, dói. Dói, dói! Vamo, vamo! Edic! Vamo! Vamo! Vamo Guilherme! Vamo Guilherme! Isso! Vai! Vamos lá, Alisson! Vamo! Vamos lá, Alisson! Vamo Guilherme! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aquela pedalada, aquela pedalada. Aquele é feito na bola, uns 10 é o Guilherme, vai para o Batista. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vai lá. O pai dele deixou, porra, ele tá passado já, só falta um ponto, ele foi lá e falou que o goleiro foi lá de uma alça de morar. Mas aí, com certeza que o goleiro estava lá ou era de uma gordinha? Não, 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 o amigo do meu pai é presidente do clube de orça. É bom, sim. Eu pensei que os caras eram muito caras, mas ele era do São Paulo, lá em Clotip. Ah, é só um personagem algum mesmo. Mas o amigo do pai tá falando também que o pessoal vai para esses filmes interiores, o pessoal vai para eles. Eu falei assim, só que não é um personagem, não é um personagem, não é um personagem. Então, assim, o Kevin se fala, é uma amiga, vai. Ele mandou um programa pra fazer. Pô, quando a gente estava lá atrás, ele fez um segundo jogo também. Vamos, aperte alguém ali. Denilson, bota aqui na frente, Denilson. Não, bota aqui na frente, Denilson. Hoje é de ver nosso jogo. Que isso aí, Denilson? Que isso, assim? Tá falando, hein, velho. Tá numa perna, hein, Denilson? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vou. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos daqui, senhor. O que é que é? É um parágrafo de um município local, é um parágrafo de um município local, é um parágrafo de um município local. O rei lê, o rei lê, o rei lê, o rei lê, o rei lê. Ei, meninos, meninos, senão já entra no campo aí, já vai ver. E o rei lê, o rei lê, o rei lê, o rei lê. O rei lê, o rei lê, o rei lê, o rei lê. Quem quer? O rei lê, o rei lê. Foi um rei lê. Falei! Excelente! Excelente! Eric! Muito. Vai, Vitor! Vai, Vitor! Boa, Vitor! Vamos, Léo, sai rápido, sai. Não quero ver o pacato de sono. É, vamos do time todo. Vamos, Léo. Vamos lá, vamos lá, Renan, vamos lá. Gostei daquele cruzamento, hein, Léo? Com o patô, quem é isso aí? Feliz patô, feliz gol, feliz maria. Vai, Renan, só dá uma olhadinha, assim. Glória a dar duro. Tá uma boa, Cacurita? O que que eu falei? Meu Deus. O que que eu falei duro, deu bom? Não, tá. Primeiro eu falo direito. Porra, Marcio, a gente tá boa, né, Marcio? Ah, você tá ficando... Eu, bicho, escutei, eu tenho um arco de cobertura. Aqui, a Marcio, é isso. Vai, Vitor! Tira a mão, tira a mão. Boa ferrugem, hein? Boa ferrugem. Para aqui, ó. Viva! 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 Você começou a rolar comigo? É, depois vocês começaram a te xingar. Eu não falava nada, cara. Ligando que a gente tava indo embora, hein? Pô, cara, tu sabe o que? Eu saí no sofá, bicho não falava nada. Agora, comeu, cara, bicho ficou prazer com o bicho. Bicho joga quieto, cara. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Quem vai fazer com os cunhos? Vai, Yuri. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Já tá ligado, gente. Tá ligado? não, não, não. Tô feliz. Tô feliz, tô feliz. Pô, eu tava brincando, precisamente. Ué, vem, vem. Ué, vem, vem. Ué, vem. Ué, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Aplausos 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 E depois que ele viu, não sei o que. Dava assim. Ele tira a boca, cara. Ele vai ficar tudo uma puta, cara. Nós lá na Copa Santos, eu peguei aqui na lugar, o cara rodou o braço assim na minha boca, eu caí, não é? Com o sandálio. É bom mesmo. Meu que nego. Meu Deus. O problema dele é quando ele tá. Meteorona. O que é que é? Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá! Oi, Guenga! Nossa. Meu Deus, até o Eric jogando bem. Meu Deus, até o Eric jogando bem. Meu Deus, que milagre. Não pega tinta, cara. Não pega tinta, cara. Calma a boca. Calma a boca. Meu! Ela fez uma salvação de lá na Monsenha. Meu Senhor! Ela foi no bimê também. Meu Deus, não tomamos. Tá bom, né? Nós não tomamos. Calma a boca. 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 Meu Deus, cai tudo agora. Meu, olha essa raizoga. É meu amigo e amigo. Eu tenho um filho da irmã do futuro. Calma a boca. Calma a boca. Calma a boca. Ele vai embora, cara. Eu acho que ele já foi. Calma a boca. MeuWatch. Calma a boca. Calma a boca. Meu Nome. Meu Nome. O город aqui. Eu tinto lá na vitória. Ótimo. Céu. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, Renan! Vamos, Renan! Olha o Andrei! Eu nem vi que o Andrei tava jogando. Vamos, Cauê! Vamos, Cauê! Faz gol pra minha avó! Agora eu solto os quatro rojão! Dedica pra minha tia! A minha tia é tua fã, Cauê! Cala a boca, bonita! Vai pra mim, cara! Ai, ai! Vou até pegar um rojão! Vou até sair daqui! Vai, Felipe! Fica aqui, bicho! Vai, Felipe! Vai, Felipe! Vai, Felipe! Vem, pô! Vai, Felipe! Vai, Felipe! Vai, Felipe! Vamo, acês, idiotas! Vamo, acês, idiotas! Vamo, acês, idiotas! Aplausos 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 Barriga Aplausos 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 Quem tem para安ir Aplausos 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 E aí Boa tarde, boa tarde. Volta, 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 vai vencendo, vem pro meio, vamo Vitor! Olha a tua volta Vitor, rápido! Vem jogar, vem jogar, traz dela, traz dela, traz Delilson! Olha Delilson, tem espaço Delilson! Vem, vem, vem! Tira, 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 batida! Vitor, rápido! Vitor, rápido! Vitor, rápido! Delilson, caiu, delilson! Viver, curta! Vai correr lá, Vitor Vai correr lá, Vitor Vai correr lá, Vitor Vai correr lá, Vitor Pega lá, pega lá, pega lá Não para, não para, vem Vem cá, vem cá Vem aqui, Nilson Vem aqui, Jadilson Pega no meio, pega no meio Pega no meio Pega no meio Vamos lá, vamos Tira fundo Tira fundo Aplausos 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 Obrigado.